Estamos gravando, estamos, estamos, estamos gravando. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora nesse novo modelo, cara, é difícil ter um ponto inicial e um ponto final, então tenho que sempre ficar improvisando uma maneira de falar algo antes do bordão inicial, que é o Fala Rapaziada, tudo certo com vocês. Mas vamos lá, que é o vídeo que eu mais gosto de fazer. O famoso vídeo falando sobre tática, falando sobre futebol, pegando referências, entendendo como o Atlético pode se inspirar nos principais treinadores, nos principais jogos do futebol europeu. E essa semana a gente teve um jogo muito importante, muito chamativo, muito midiático, na semana de Liga dos Campeões, que foi o rico Master City contra o milionário Paris Saint-Germain. Eu confronto duas equipes que receberam um aporte financeiro muito considerável. Espero que o Atlético receba um aporte financeiro parecido aí, quem sabe aí, né? Nessa história de clube empresa, sociedade anônima. Vai que um gringo chega e quer botar dinheiro e o nosso ataque vira Messi, Neymar e Marreis. Tô brincando. Isso fica no sonho. Mas se tem alguém que eu gosto, tanto de Master City quanto de Paris Saint-Germain, que eu realmente admiro, acho assim, totalmente fora da curva, esse alguém é Pepe Guardiola. Óbvio que eu admiro Neymar, óbvio que eu admiro Messi, óbvio que eu admiro Marreis, óbvio que eu admiro Bernardo Silva. Mas pra mim, gênio de verdade, único capaz de fazer uma reformulação geral, uma revolta, uma revolução no futebol mundial. Esse cara foi Pepe Guardiola, então vai ser muito especial trazer algumas referências do Pepe. E a gente vai falar sobre mecanismos ofensivos. Como o Master City chegou ao gol do Paris Saint-Germain, de maneira até simples, então a gente vai pegar o lance dos dois gols, que foram gols bem parecidos, e entender como o Atlético pode se inspirar nesses lances, como o Atlético pode se inspirar nessas movimentações. Porque no final das contas, parece que Atlético, Manchester City e Atlético Paris Saint-Germain são de um mundo muito distante, e até são, vamos ser sinceros, até são mesmo. Mas eu acho que com muito estudo, com muita conversa, com vídeos, com troca ali entre comissão técnica e jogadores, eu acho que a gente pode ter uma proximidade maior de um mundo dos milionários, de um cara que pensa futebol maravilhosamente bem, que é Pepe Guardiola, com o mundo atual do Atlético. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu e como o Atlético pode se inspirar. Então a gente vai começar no primeiro gol do Master City. O Master City saiu perdendo para o Paris Saint-Germain, e teve a cabecinha, poder mental, para desempatar o jogo e acabar ganhando a parte. Então vamos lá. Primeiro gol. Seguinte, a gente tem aqui o Rudry com a bola, a gente tem uma linha de três aqui construindo, né? Isso é importante a gente deixar claro. A gente tem um jogador aqui na entrelinha, e a gente tem cinco jogadores agredindo a última linha, cara. O Cancelo está por aqui, Bernardo, Stanley, enfim, acho que é o Gabriel Jesus, não sei. Mas esse detalhe aqui é muito importante. Esse detalhe aqui é algo que o Atlético deve se inspirar. A gente sabe que o Atlético é um time que tem poucos mecanismos ofensivos. É um Atlético que tem dificuldade de atacar. O jogo contra o São Paulo, a gente demonstrou dificuldade ali de ficar com a bola. Mas não é algo específico do jogo contra o São Paulo. Desde a saída do Antônio Oliveira, eu acho que a gente perdeu um pouquinho desse feeling ofensivo, sabe? Então, um ponto importante para a gente atacar bem, é atacar com um bloco autoconsiderável. Atacar com pelo menos seis, cinco jogadores, ao ponto de sempre ter uma opção. Vou botar a imagem aqui na tela de novo. O Master City agrediu a última linha do Paris Saint-Germain. Que nem está uma última linha desorganizada do Paris Saint-Germain, não. Você tem aqui uma linha de quatro bem controlada, você tem os volantes protegendo aqui. É que o Master City, ele realmente acaba surpreendendo com a quantidade de jogadores para agredir essa última linha e gerar o famoso volume ofensivo, sabe? Então, isso é um mérito muito grande. Aí você vai me perguntar, poxa, Thiago, mas o Atlético vai conseguir atacar a última linha com cinco jogadores? Cara, vamos lá. A gente pode ter os dois alas, Marcinho e Abner. A gente pode ter Nicão e Terence. A gente pode ter Kaiser, sabe? Você pode trazer o Terence para a construção e pode botar o Cittadini. Você pode trazer o Marcinho para a construção e botar o Eric. Atacar a última linha com cinco jogadores não é coisa mais impossível do mundo, não. Isso aí não é um grande impeditivo, não. E, repito, te dá um volume ofensivo diferente. Te dá muitas opções. E era ali o que o Rodri tinha quando ele pegou a bola. Vamos ser sinceros? O Rodri podia inverter essa bola no lado esquerdo. O Rodri podia meter essa bola no lado direito, como ele meteu. O Rodri podia tentar uma cavadinha. Sabe? O Atlético força muitas bolas, principalmente com o Terence. Mas eu acho que falta essa quantidade de opções, sabe? Se a gente forçasse as bolas que a gente força hoje, mas com mais gente nesse último bloco, nessa última linha, eu acho que a gente teria um sucesso muito maior nas nossas jogadas. Agora vamos para o próximo print desse mesmo gol, né? Importante a gente mostrar a sequência das jogadas. Então a gente viu o Rodri acabando por optar pelo lançamento pelo Walker. É importante a gente voltar aqui no Walker, que é o jogador em progressão, sabe? A gente vê essa bola chegando no Walker, mas a gente vê que os outros estão melhor posicionados. O Walker é o jogador em progressão, então isso deve ser um gatilho treinado pelo Guardiola, sabe? O jogador que está em progressão, o jogador que está correndo, o Walker é o jogador nesse caso, né? Mas o Rodri busca esse jogador. Então o Atlético precisa sempre ficar ligado. Quando tentar essa jogada, se tentar essa jogada, a gente está dando simplesmente uma sugestão aqui, precisa ter sempre alguém em progressão, sempre alguém buscando essa profundidade, para os outros estarem em zona de finalização. E não adianta estar um jogador só em zona de finalização. A gente precisa de mais jogadores em zona de finalização. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora. Você tem aqui a linha do PSG afundando para tentar acompanhar o Walker, e você tem três jogadores focando em um jogador específico e o Sterling fica livre, sabe? Se não tivesse o volume ofensivo, se o Master City não tivesse esses cinco jogadores, se tivesse, por exemplo, quatro, três, talvez a defesa do Paris Saint-Germain conseguisse cortar essa bola. Mas não. Tinha um jogador que acabou atraindo a concentração dos jogadores do Paris Saint-Germain, e o jogador ficou livre. Então é um mérito você conseguir se esconder dentro da área. Sabe quem faz isso muito bem? O Terence. O Terence tem essa capacidade de se esconder, de esperar a ação da defesa para ele reagir e se posicionar melhor. Sabe? Então tudo vai em um jogo de movimentação ali. Primeiro o lançamento, o afundamento, sei lá como se fala, do Walker, sabe? A defesa do PSG acompanha, foca no jogador específico e deixa o outro livre. Mas por quê? Superioridade numérica, vantagens. O futebol é feito de vantagens. A gente volta lá para o primeiro print. Você tem aqui um, dois, três, quatro, contra um, dois, três, quatro, cinco. Sabe? E pior ainda. Você já tem uma superioridade numérica. Aí o que acontece? Três jogadores basicamente focam num jogador só. Aí você abre mão de tudo mesmo. Porque o Walker não está pressionado. O Nuno Mendes não consegue pressionar o Walker. Sabe? O Sterling não está pressionado. Do outro lado aqui, acho que é o Bernardo entrando livre. Então se essa bola passa pelo Sterling, chega no Bernardo. Então é uma ineficiência defensiva bem considerável por parte do Paris Saint-Germain. Mas é uma jogada muito bem trabalhada pelo Manchester City. E eu penso principalmente pela presença dos alas no nosso jogo, sabe? Pô, o Marcinho agredindo essa última linha. Um Nicão podendo agredir essa última linha. Mas eu gosto do Nicão na construção, sabe? Eu acho que a gente poderia aproveitar bem nossos volantes. Em algum momento o Cittadini sobe. Em outro momento o Eric sobe. Mas principalmente pelos alas recebendo essa bola em diagonal. O Nicão tenta bastante essa bola em diagonal. Em alguns momentos encaixa. Em outros momentos não encaixa. Agora a gente vai ver o segundo gol do Manchester City. A gente vai ver questão de vantagens, né? Em nenhum momento o PSG está com vantagens. Porque aqui na zona de cruzamento você tem dois para dois. Então cada jogador do Paris Saint-Germain está marcando o jogador do Manchester City. Então não tem vantagem nenhuma. Você tem um jogador perdido aqui no meio. Se eu não me engano é até o Marquinhos. E você tem os jogadores do Manchester City buscando uma zona de dois contra um. Sabe? Os jogadores do Manchester City eles buscam uma situação de... Cara, vou me concentrar aqui em um zagueiro específico. Porque esse zagueiro específico ele não vai conseguir marcar dois jogadores. E ainda tem um jogador nas costas, sabe? Então é muito inteligente o posicionamento do time do Guardiola. Nada que a gente não esperasse, né? Mas é muito inteligente de verdade. A gente vê sempre as coisas acontecendo de maneira muito coerente. Aí a gente tem o seguinte. Mesma coisa basicamente que aconteceu no primeiro gol. A bola chega no outro lado. No cara que vai cruzar, né? Aí um jogador afunda e tira a tensão da marcação. E sobra espaço para o outro. Por quê? Porque está numa vantagem. Está num três contra dois aqui. Sabe? Então esse jogador aqui, esse jogador que está marcando o cara na pequena área. Que eu acho que é o Stanley. Ele não pode ficar nos dois. Ele vai ter que optar por um. Ele acaba deixando o Gabriel Jesus sozinho. O Gabriel Jesus acaba fazendo o gol. Então é uma jogada, cara, que o Atlético pode fazer tranquilamente. Tranquilamente. Imagina o Kaiser afundando e o Terence sobrando. A bola chegando no Abner. Vamos imaginar isso aqui. Esse cara que está com a bola nesse momento aqui, que vai cruzar, é o Abner. Esse cara que está escondido aqui, que acaba fazendo o gol, que é o Jesus, é o Terence. E esse cara que afunda a defesa é o Kaiser. Aí você tem do outro lado mais dois jogadores que podem ser Eric, Nicão, Marcinho e Nicão. Sabe? Até Marcinho e Eric. O Nicão pode vir para uma zona mais central. Tudo encaixa direitinho no nosso modelo de jogo. Na maneira que a gente ataque. A gente só precisa ter, primeiro de tudo, sincronia para ter um bloco alto atacando junto. E segundo de tudo, coragem para botar essa quantidade de jogadores atacando a última linha. Porque é algo que você também deixa desprotegido. Você precisa ser eficiente para conseguir ou finalizar a jogada com gol, ou finalizar a jogada para fora, ao tempo de você conseguir se reorganizar ou fazer um perde-pressiona absurdo. Porque o Master City tem um perde-pressiona fenomenal. Tá ligado? Agora a gente vai ver algumas tentativas do Atlético nessa jogada. Eu não estou trazendo essa jogada à toa. Eu estou trazendo essa jogada porque o Atlético, em vários momentos, busca essa jogada. Essa diagonal, sabe? Buscando o jogador no outro lado da área. Agora a gente tem um exemplo contra o Bahia. É uma tentativa do Nicão buscando o Pedrinho do outro lado. Mas o que acontece? Na zona de finalização você tem um, dois, três jogadores do Bahia, basicamente dentro da área. Contra o Kaiser só, sabe? Porque o Pedrinho e esse outro jogador que eu confesso que eu não sei quem é do outro lado, eles estão na zona de cruzamento. Eles não estão na zona de agressão, sabe? Então tinha que ter mais gente causando, criando volume ofensivo ali dentro da área. Numa zona de finalização. Tem muita gente para construir. Pouca gente para terminar a jogada. Então acho que esse é o grande erro. Poderia funcionar muito bem, sabe? Tanto que tem pouca gente na zona de finalização que o Pedrinho recebe essa bola e ele finaliza. Ele não cruza porque não tem opção para cruzamento. Se ele cruza para o Kaiser, a bola é facilmente cortada, sabe? Mas a diagonal em si foi bem feita. O que faltou foi mais volume ofensivo, sabe? Então é importante a gente ver que o Atlético rotineiramente busca esse tipo de situação. Agora eu fui bem atrás, né? Um gol que a gente marcou ao longo da temporada contra o Alcas pela Sul-Americana. Que foi mais uma diagonal aqui do Nicão buscando a área, né? Aí você tem dois contra um aqui, sabe? Tem um jogador na frente do zagueiro que acaba sendo o Kaiser. E o Abner acaba aproveitando as costas do zagueiro. Então não necessariamente você precisa fazer essa bola chegar numa zona de construção. Você pode fazer essa bola chegar numa zona de finalização. Mas você precisa ter volume ofensivo. Então essas diagonais na entrada na área, principalmente quando a gente enfrenta times jogando com linha de 4. Que tem dificuldade para controlar a largura. Então é mais fácil você atacar as costas do lateral inverso. Eu acho que é uma grande solução para o Atlético ter mais mecanismos, né? Porque eu ainda acho que o time melhorou ofensivamente. Eu acho que nesse processo do Alberto o time realmente melhorou ofensivamente. Mas pode melhorar mais ainda. Pode entregar mais gols e mais atratividade. E mais facilidade de jogar nesse último terço do campo. E não tem exemplo melhor no mundo hoje que o Manchester City. Então é só uma brincadeirinha. A gente não fica especulando como o Atlético pode ser formado no ano que vem. Então como o Atlético pode jogar também é interessante. Não apenas a escalação. Mas a maneira como se joga. Então, Nicão, não desiste dessa diagonal não, Nicão. Não desiste dessa diagonal não. Mas Valentim, olha com carinho. Porque essa jogada pode render bons frutos. Inclusive contra o Galo. Inclusive contra o Corinthians. Forte abraço, rapaziada. Encerrando mais um vídeo de tática por aqui. A gente gosta bastante. Tamo junto. É nóis.